Eu entrevistei muitos médicos e recebi vários dados, né? E um dado da Sociedade Brasileira de Mastologia. 70% das mulheres com câncer de mama são abandonadas pelos seus companheiros ao longo do tratamento. 70%. E mais, o câncer de mama é a doença com maior incidência entre as mulheres. E você vê, assim, que esse rapaz, o Alberto, esse homem, né? Esse é um homem. Cuidou dessa mulher, fez tudo por ela. Teve do lado dela todo tempo. E ele disse, Letícia, eu via as mulheres chegando pra se tratar, no começo, com alguém, com o marido, e depois sozinhas. E ainda pediu pra alguém contar essa história, né? Perpetuar essa história. E guardar essa história. Nossa, que incrível.